Sou Belete, já estamos ao vivo e hoje, vocês já sabem quem vai participar hoje da nossa live? Hoje teremos uma aula, diga-se de passagem. Oi Alice! Gente, aproveita, já manda o aviãozinho aqui, tá vendo? Manda o aviãozinho pra todo mundo, tá? Pra assistir essa live, que hoje o assunto é sobre remoção. Olha, a Gabriela já tá falando, cadê a Gi? Isso aí, exatamente. Hoje é com a maravilhosa Giovanna Maimoni, que se você ainda não sabe, é uma super professora que toda segunda-feira dá aula no YouTube. Tu sabia disso? Se tu não sabia, mulher, tu tá dando mole, porque são aulas gratuitas lá no YouTube, tá bom? E cadê a dona Giovanna, que eu vou chamar? Opa, que ela já tá aqui. A dona Giovanna, maravilhosa. A gente tá preparada pra nossa live. Muitos corações nessa live, né? Agora acho que foi. Isso. Agora foi? É porque eu tô dentro do estúdio, eu falei, eu imaginei até com o posto da época, mas não adianta não, com o live dá, né? Não adianta não. Tudo bem, dona Ingrid? Tudo ótimo! Graças a Deus, que bom! Assim, muito obrigada. Primeiro, né, eu vou falar, eu tô assim, ó, com três comichão dentro do peito aqui, assim, ó, morrendo, 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 mas vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Com certeza. É um prazer muito grande estar aqui falando com você, tá muito, muito grande mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada também pela oportunidade de ter me deixado ser uma parceira sobre ele, tá? Muito, muito obrigada, eu gosto demais. As minhas meninas estão chegando aqui, eu falei, eu mandei umas mensagens, falei, gente, corta tudo pra live, vamos lá. Vamos pra live, vamos pra live. Tudo bem, Ingrid? Tô bem, graças a Deus, nessa correria, saí de reunião, gente, correndo, falei, fugir, falei, gente, eu tenho live, deixa eu correr. É isso aí, eu tô aqui, hoje eu tô aqui igual professora mesmo, eu tô falando pra ver direito, porque tá mais alto, mas eu tava gravando logo aqui agora, tá? Tá toda na beca, tá toda na beca. Aqui, até com o negócio, até com o pincel, tá na mão, porque hoje é dia de aula, né? Mais de uma aula, graças a Deus. Amém. É isso aí. Então vamos lá, Ingrid. Isso aí. Olha só, gente, um assunto, como a gente combinou, é remoção segura, vale lembrar, tá bom? Então, dona Giovana tem toda a palavra agora, fica à vontade com a sua velete. Gente, eu vou tirar os comentários pra vocês conseguirem ver, tá? A tela da Gi, mas pode mandar pergunta no box de perguntas aqui embaixo, tá bom? Porque aí eu vou pegando e a gente vai fazendo pra ela à medida que a live for rolando, combinado? É isso aí, gente. Diz a demais. Isso aí. E qualquer coisa pode me interromper, tá indo? Tá bom. Pode me interromper bem tranquilo, se a cidade tá falando, ou não, se eu não falo que tá tudo bem, porque aqui começou a chover agora, que começa a chover, a internet, ela vai daqui pra aqui, né? Pra se ocupar. Mata a gente raiva. Vai de um. Mas vai dar tudo bem, né? Vai sim. Então vamos lá. Meninas e meninos e sobeletes, né? As sobeletes novas que estão chegando, as sobeletes que já estão por aqui já há mais tempo. Vamos falar então das nossas remoções das expressões de símbolo, né? Toda profissional, antes, eu acho que tinha que aprender, antes de fazer as extensões de símbolo, elas precisavam de aprender a fazer a remoção das extensões de símbolo para a mão. Porque fazer a aplicação a gente aprende tudo certinho, tudo bem, direitinho. Mas, às vezes, né? Por falta de tempo, principalmente nos cursos presenciais, às vezes não dá tempo de mostrar a remoção. E a remoção acaba sendo mostrada só com foto, só com o slide, né? Ou a pessoa aprende sozinha depois. Dá muito, tipo assim, dá muita dúvida, né? Porque como que eu vou fazer? De que jeito que eu faço? Como é que eu não faço? Às vezes dá errado, às vezes não dá, né? Ou, às vezes, chega uma pessoa lá com aqueles infelizes, mas ainda existentes, turcos, para a gente poder fazer a remoção e a gente não sabe como que procede, né? Então, a gente precisa de aprender a fazer a remoção das extensões antes de ver o poder de aplicar, né? Nós temos hoje, hoje, né? A gente faz dois tipos de remoção das extensões de símbolo. A remoção química e a remoção mecânica, né? São dois tipos de remoção que nós fazemos normalmente para as extensões. Eu vou mostrar bem certinho como que é essas duas aí e vou tentar dar uma palhinha de três, para ela poder fazer três e tudo bem certinho, tá? Na remoção química, nós utilizamos hoje, né, os removedores em gel e os removedores em creme, né? Os dois eu comprei na Sobel, tá, gente? A Sobel, eu comprei na Sobel. Meção, meção. O tabazinho, o tabazinho. Não, 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 não. Vamos ter qualquer coisa, qualquer coisa. Vamos mostrar mais coisas depois do Sobel. Os dois eu comprei na Sobel, tá? Ainda não pedi um outro removedor em gel, porque eu tô com dois em uso, mas o meu próximo vai ser da marca Sobel mesmo. Mas os dois eu comprei por lá. Por quanto que a gente utiliza, né? Removedores em gel e o removedor em creme. Hoje, eu utilizo mais de um removedor em creme. E indico para quem tá ensinando, para as minhas alunas do Sucesso que eu afio, eu indico os removedores em creme. Por que disso aí? Não que esse não funcione. Funciona perfeitamente bem. Só dentro do removedor em gel, por ele ser molinho, a capa tem um certo perigo de entrar em contato com o olho. E entrou em contato com o olho, isso aqui arde igual o fogo. Mas pirmica a minha imagem, muito ruim. E o removedor em creme, por ser pasta, ele não escorre, não tem perigo escorrer para dentro do olho. Ele fica certinho, ele paradinho, a cliente, ela pode até lá primejar, que ele não escorre para dentro do olho. Esse daqui, se a gente não souber utilizar ele corretamente, né? Ou então, se a gente não colocar a nossa cliente adequada, do jeito que precisa de estar. Tipo assim, por exemplo, para usar um removedor em gel, você não pode deixar a sua cliente deitada reta. Ela tem que ficar com o rosto mais automático, sabe? Tem que ficar mais sentada, vamos colocar assim. Porque ela fica com a cabeça para baixo e o gel não escorre tanto para dentro do olho. Ele fica mais nas extensões mesmo. É uma dica que a gente dá para quem usa o removedor em gel, né? A remoção química, nós fazemos com esses dois, tanto um quanto o outro, né? Que faz o quê? Tira toda a cola, dissolve novamente a cola do adesivo, que nós utilizamos nas extensões de cílios, para a gente conseguir fazer aquela retirada ali, sem prejudicar o natural. Toda vez que a gente vai fazer um procedimento, tanto de colocação como de promoção das extensões, a gente sempre tem que se preocupar com o bem-estar da cliente e com o bem-estar do fio natural da nossa cliente, né? E nunca pode arrancar de qualquer jeito, puxar de qualquer jeito, de forma nenhuma. A gente tem que estar sempre segura com isso aí, né? E nós temos também a remoção mecânica, né? A remoção mecânica, nós utilizamos só as pinças para poder fazer a remoção mecânica. A gente fala assim, normalmente a gente fala que a remoção mecânica é como se a gente fosse descarcar uma panama. E nós seguramos o fio, é, a gente fala, porque é a mesma coisa, né? Você pega a panama e o descarte fala para lá e para cá, você abre ela, né? Na remoção mecânica, nós seguramos o fio natural da cliente com uma pinça e com a outra pinça a gente só faz um leve movimentinho assim e ele já se solta. Quando ele já está prestes a se soltar, né? Passou ali 15 dias para nós fazer uma manutenção, a gente usa ele para poder fazer essa remoção mecânica. Normalmente a gente utiliza as pinças, né? A S4, minha paixão para a companhia sua pele, a gente utiliza a S4 e utiliza uma outra pinça de fundo também. Pode ser duas S4, pode ser uma S4, S1, tudo mais. A gente consegue fazer essa remoção. E eu vou mostrar ela depois para você, eu vou tentar mostrar ela para você poder entender bem certo. E assim, uma outra dica também, quando a gente vai fazer a remoção mecânica, tem que avisar para o cliente o que está sendo feito. Porque como ela está de olho fechado, como ela está lá de olho fechado, ela só está de olho fechado só pensando o que está acontecendo. Quando você vai fazer a remoção mecânica, dá um estalinho, um pouco, você só pega. Sabe assim, dá cola quebrando? Ela faz isso. Se a gente não falar para a nossa amiga o que está acontecendo, ela vai achar que a gente está cortando, a impressão é que a gente está cortando sim. E não pode ser, porque ela abre o olho uma vez só. Ela abre o olho uma vez só. E eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Você está doido? Não, não vai fazer isso não. Primeira vez que eu coloquei cílios foi essa sensação. Porque a gente tirou. Aí eu falei assim, gente, ela está raspando meus cílios. O que ela está fazendo? Aí depois é que eu me localizei, que eu observei a palestra. Aham. Isso. É aquele negócio assim, porque a gente fica, a cliente, ela fica com vergonha de perguntar. Ela fica só na imaginação. Assim, o que está acontecendo? Quando dá aquele teczinho, a gente não escuta, mas quando está, sei lá, quando está no porto da gente, a gente escuta muito, né? Aí você faz assim, dá um teczinho assim, você fala, acabou com meus olhos. Ela não, como eu sinto um, acabou, porque eu falei só. Essa é a sensação que o dia ele tem. Então, assim, tem que avisar. Tudo que vai fazer na cliente, tipo assim, limpou o olho dela, está fazendo, vai fazer a manutenção, limpou o olho dela, falou, agora eu vou fazer a retirada do filho que está aqui mais velho, para eu não poder fazer uma colocação de um olho. Tem que avisar, tem que avisar, não adianta. Tudo que a gente vai fazer na cliente, a gente tem que avisar, pelo fato dela não, como ela não conhece tão bem o procedimento igual a gente conhece, ela só fica na imaginação. E esse é um dos detalhes que nós temos que ter na nossa produção, né? Porque é aquele negócio, tudo que é detalhezinho que tem, faz muita diferença no final, né? Então, vamos passar aqui. Então, nós temos a remoção química e a remoção mecânica, né? Vamos passar aqui, ó, para onde que a gente utiliza, né? Essas... Deixa eu ver, está na parte, está na parte. Como que a gente utiliza, né? Que hora que a gente utiliza esses dois procedimentos, né? Aqui na remoção mecânica, normalmente nós utilizamos ela quando nós vamos fazer uma manutenção dos filhos. Feito os filhos ali, depois de 15, 20 dias, vai fazer a manutenção? Normalmente o cílio... Vou pegar uma manutenção. Normalmente assim, tem cílio que é na tudo o cílio. E aí, deu uma travada aí, Gia. Voltei? Agora voltou. Voltei? Isso, você me fala, se travar me faz, não parla, não desculpa, não desculpa. Voltei? Acho que sim, está melhor. Está melhor. Está melhor, a gente está falando aqui, ó. Está melhor, está melhor, está melhor. Isso, voltou. Então, vamos lá. Eu estava, é isso, meu doutor, está no lugar, está. Está aqui no lugar da manutenção. Está cheio de trem, vocês fazem nem ideia. Se eu virar essa câmera aqui, vocês vão ver a zoom que está aqui de troço montado, não dá? Manutenção, então vamos lá. Promoção, isso mesmo, na manutenção. Na manutenção, a gente utiliza para poder, né, fazer esses trabalhos assim e soltar, né? É igual quando você tem que fazer os técnicos, a gente faz isso para poder colocar um novo fio ali, né? Que a gente faz, a gente coloca um novo fio, tá? Quando a cliente volta depois, tipo assim, ela volta depois de um mês para poder fazer a manutenção e tem só cinco filas, a gente, em vez de colocar o químico, né? Em vez de colocar o removedor químico, a gente pode utilizar só as pinças, porque é muito pouco, né? Não tem necessidade de colocar lá um removedor, deixar ali um tempo. Não, não, a pessoa dá uma apertadinha na pinça assim, ou então descarra as caralhas no fio, já só. Dentro do fio, você vai continuar fazendo. E o que é que é utilizado? Eu coloquei, mas eu já tinha falado. Nós utilizamos duas pinças com precisão toda. Segura um fio, segura o outro, destaca, põe embora. É assim que a gente faz, tá? Na outra parte aqui, ó, essas aqui são remoções mecânicas, tá? Para remoção química. Quando que nós utilizamos a remoção química? Não vai dar, aqui, né? Deixa eu virar aqui, porque não está dando para ver tudo, não. Agora vai dar. Isso. É, agora deu. Ó, remoção química. A remoção química nós utilizamos quando a gente vai fazer a remoção total, tá? A remoção total dos fios, a gente usa a remoção química. É aonde que a gente vai utilizar ou o removedor em fio, ou o removedor em pasta, tá? É a remoção química. Remoção total dos fios. Troca de mapa. Porque pode ser que a cliente veio e fez o mapa dessa vez, mas da próxima vez você decidiu que o outro mapa seria melhor para ela. Você faz a remoção daquela extensão ali, limpa tudo bem certinho, bem direitinho e faz o próximo procedimento, né? Se a cliente vier a dar alergia, se por acaso ela vier a dar alergia, porque não é comum, tá? Não é comum, mas pode ser que aconteça, né? A cliente normalmente faz as extensões, está acostumado a fazer a extensão dos cílios e cílios, mas chega um belo dia que a bonita foi lá e encheu o raio dele. Tem que fazer a retirada das extensões. Então, precisa de saber, se a cliente deu alergia, ela precisa de fazer a retirada, né? Que a gente faz com a redução química. Cílios afastados, muito afastados da raiz. Tem gente que tem um ciclo de crescimento muito acelerado. Muito, muito acelerado mesmo. Adolescente, quem está fazendo o ciclo de hormônio, fazendo ciclo de hormônio, a pessoa tem um ciclo muito aceleradão, assim. Então, às vezes, ela chega ali para fazer a manutenção, o ciclo dele está inteiro fora da raiz, inteiro, assim, todos estão fora da raiz. Você não consegue fazer essa manutenção, você precisa de fazer essa remoção. Faz a remoção, aí se tiver muito fio, não adianta querer fazer a copinça. Aí precisa de fazer a remoção com o removerdor fio, porque senão vai... Você vai ficar 40 minutos, só desgastando, só fazendo isso, então não compensa, né? Aí, quando está afastada a raiz, quando o cílio está muito sujo, né? E quando eu falo muito sujo, é muito sujo de oleosidade, de maquiagem. Porque tem pessoa que faz extensão de cílios, mas continua usando muita maquiagem de cima, né? Se aquele cílio estiver muito oleoso, com excesso de maquiagem, não adianta querer fazer a manutenção que ele não vai ficar legal. Ela não vai ter uma próxima durabilidade, tem que fazer a remoção, conversar com o seu cliente, pedir ela para lavar mais esse olho, ou usar um pouco menos de maquiagem naquela região ali, apenas porque com as extensões, você nem precisa porque ele fica muito bonito, muito bem adumado, né? Então, assim, se tiver o índio sujo de maquiagem, oleosidade, protetor solar, protetor solar, tem que fazer a retirada dessas extensões. Não pode fazer o índio sujo de maquiagem, tá? Olha, tá virando uma caça, deixa eu ver mais o que a gente... Aí, a gente vai e utiliza o removedor químio para poder fazer essa retirada das extensões de cílio. E nunca prejudicar, né? Aqui, eu coloquei como que eu faço, né? Tipo assim, como que eu faço... Cada profissional tem um jeito diferente de trabalhar, né? E todos os jeitos estão cedo, né? Esse jeito aqui é o jeito que eu faço, é o ciclo que eu faço de remoção. O que é disso? Quando eu vou fazer a extensão de cílio, né? Quando eu converso com o meu cliente, vou fazer as extensões, Eu faço uma aplicação, é a primeira aplicação das extensões de cílios, né? Eu faço aquela primeira colocação. Eu faço três manutenções a cada 15, 17 dias. Então, 15, 45, 60 dias eu faço as manutenções. Ela tem um setinho, então o cílio tudo intacto. E na quarta, eu faço uma remoção total e uma norma caçom. Se ela quiser, se ela não quiser, a gente dá uma pausa, a gente olha e tal. Mas normalmente eu faço essa remoção e uma norma aplicação. E muitas, mas muitas das meninas têm dúvida. Posso fazer a aplicação no mesmo dia que eu acabei de fazer a retirada das extensões de cílios? Elas têm essa dúvida demais na quarta. E pode fazer sim. Se o cílio estiver intacto, se ele estiver saudável, e se você tiver conseguido fazer a retirada total desse adesivo, uma retirada total do produto, né? O remolente não quer fazer. Se você fez a remoção das extensões de cílios, mas aí você não conseguiu tirar o remolentor. É a mesma coisa de estar colocando. De colocando, assim, óleo... Tipo assim, óleo... Produção de óleo, né? Produção de óleo não vai dar certo. De jeito nenhum. Não dá certo. Ela vai passar dois, três dias ali e ela vai soltar tudo, porque não aderiu, né? Fica como se tiver essa aqui, assim, talzinho natural. Ali tem uma capa de cultura aqui, assim, e só o outro cílio está encostadinho. A primeira passada que ela dá, o cílio vai embora. Não segura de jeito nenhum e não segura mesmo, tá? Não vai ser tudo mais rápido, não. Vou ler tudo mais rápido, não. Então, assim, esse é o cílio que eu faço, tá? De aplicação, de remoção, das extensões de cílios. Só porque eu canotei. Porque eu canotei mais um monte de treino. Pegamos bem. Gente, ó, já se faz perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre remoção, a Gi também vai entrar em questões de detalhes da profissão de vocês. Porque, às vezes, um detalhezinho que vocês deixam passar batido faz diferença no uso do produto, na técnica, na durabilidade. Então, a gente vai dar essas dicas. Anotem, hein? Anota tudo. Anota e anota bem liso, tá? Ó, isso mesmo. Eu já até tinha anotado aqui, mas eu já até falei. Porque as meninas têm muito, mais muito. Essa dúvida que eu acabei de falar aqui agora, sobre essa parte da remoção, né? Se pode ficar, se vai dar ou se não vai dar retenção por... Tem várias pessoas, igual assim, quem mora em um lugar grande, né? Por exemplo, em São Paulo, por exemplo, não vai no estúdio para poder fazer uma remoção e voltar lá no outro dia para poder fazer uma aplicação. Não faz isso de jeito nenhum. Não faz. É tudo rápido, é tudo correria, né? Então, assim, elas não vão fazer isso de forma nenhuma. O que a gente tem que atinar? Limpar corretamente os cílios. E fazer essa higiene correta dos cílios, quando você consegue fazer, você faz a aplicação lá e ela segura do mesmo jeito. Ela fica bonita, ela segura do mesmo jeito, né? Então, não precisa, assim, de ficar com medo disso aí. Não precisa de ficar com medo de aplicar, né? A extensão dos cílios em cima, que não dá problema, né? Eu fiz aqui o... Eu vou mostrar um cílio aqui, porque já está pronto aqui, porque hoje eu estou com a ajudante aqui, ó. A minha Tereza. As meninas que estão aqui, tudo ela sabe. As meninas, as meninas sabem que a minha é a Tereza, né? Aí, vira e mexe, elas me mandam um nome diferente de Tereza, né? Eu vou mostrar a simulação aqui para as meninas que eu serei ver. A extensão aqui é que ela está com a extensão de cílio. Ela está com os olhos, fica pendinho aqui, mas ela está. Eu vou mostrar duas com o gel e com a pasta também, como que elas vão fazer. Sabe esse cílio de fazer a retirada? Eu vou mostrar direitinho. E vou mostrar aqui na esponjinha, vou tentar focar aqui na esponjinha, como que faz para poder tirar também, tá? Deixa eu virar. Eu vou virar a câmera aqui. Não se preocupar não, porque aqui... Vou só virar essa câmera aqui para eu conseguir fazer isso e te mostrar. Tranquilo. Enquanto isso, as meninas vão... Pergunta aqui para você. Pode. Pode sim, enquanto... 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 Olha só a bagunça, ó. Olha o tanto estranho. Olha lá. Enquanto isso, eu vou virando aqui. A estética Lari perguntou... Se a cliente vier fazer manutenção e tiver que fazer uma nova aplicação, como cobrar? Vamos de novo. Se a cliente vier fazer manutenção e tiver que cobrar uma nova aplicação, e tiver que fazer uma nova aplicação, como é que cobra? Avisar para... Ó, ela pode... Avisar para... É isso. Ó, é isso mesmo. Porque tem que... É assim, eu fiz uma aula outro dia falando isso. A gente não pode deixar as nossas clientes ficarem mal acostumadas. Se a gente deixar as nossas clientes ficarem mal acostumadas, elas vão voltar para poder fazer a manutenção das extensões de cílios dela depois de 40 dias. Elas vão chegar com 5 cílios só. E elas fazem isso. Elas fazem isso. Então, assim, se a sua cliente chegou lá para poder fazer extensão de cílios, e ela, ó, para fazer a manutenção, e está na hora de fazer uma remoção, tem que falar para ela, ó, eu vou fazer a remoção das suas extensões, tá? E a gente... Se você quiser continuar com a extensão, é um novo processo mesmo. Tem que falar. Né? E não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de fazer isso. Vou virar a câmera aqui, tá, Ingrid? Beleza. Olha lá, minha menina está trabalhando lá atrás. Linda. Todo mundo aqui trabalhando. Ó, a Tereza. Aí, ó, viu? Chegamos na Tereza bonita aqui, ó. A Natália perguntou se tem diferença de remoção de cílio fino e cílio... Ah! Cílios finos e cílios grossos. Ó, não tem diferença. Não tem diferença. Vai ser feito do mesmo jeito. A remoção vai ser feita da mesma forma. O que acontece é que se o cílio tiver muito preso, né? Se o cílio tiver, assim, tem 15 dias que fez, né? 15, não. Tem 7 dias que fez e precisa de fazer a remoção. Vai ser mais difícil de fazer. Mas questão de diferença de cílio não tem, não. Tá? E essa diferença aí não tem, não. Tá bom? Beleza. Gente, vou deixar um comentário aqui pra vocês enxergarem. É. Tá dando pra ver. Não tá direitinho, ó? Tá. Tá centralizado. Tá, né? Então, ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Porque, olha como é que é, ó. Aqui tá o cílio bonitinho da nossa cliente. Chegou metade falhada, metade sem falhada. Né? Ficou bonitinho e tá. Eu vou fazer esse lado aqui com o removedor em gel e vou fazer esse lado aqui com o removedor em creme. Tá bom? Que eu vou demonstrar bem certinho pros meninos. Eu nunca... Ficou metade falhadinho pra direita aqui, ó. Isso. Filé? Filé. Olha só. O que que eu nunca faço? Eu nunca chego aqui e pego o removedor e já despejo direto aqui no olho da cliente. Eu nunca faço isso. Nunca faço isso, tá? E quando a gente pega o removedor, né? Se for usar esse removedor em gel, tem que pôr a cliente assim, ó. A cabeça, ela tem que ficar mais sentada. Não pode ficar deitadinha assim, não. Ela tem que ficar mais sentadinha pro removedor não entrar lá no olho dela. Então, o que que eu faço? Ou eu pego esse batoquezinho, aquele que a gente usa pra poder pintar o cílio e tal. eu coloco aqui no bumbum dele, eu coloco o removedor. Eu sempre coloco assim. Ou então, se a pessoa quiser, pode ser o... Pode ser o anel também, né? O anel que tem lá na sua bélica pra poder vender. Esse batoque que tem na sua bélica pra poder vender. Sabe essas coisas assim tudo? Ai, ai. Aí eu venho com o microbruxo, tá? A gente vem sempre o quê? Com dois? Pode ser com um ou com dois. Mas eu gosto com dois, porque quando a gente pega dois microbruxo, a gente pega dois microbruxo, é só molhar ele. Tá aqui embaixo, ó. A gente molha ele e vem aqui, ó. Na raiz do cílio e vai depositando. Tanto por baixo quanto por cima. E vai depositando aqui, ó. Bem certinho. Por baixo e por cima você vai depositando. Tem que ser aonde que tá a cola. Não tem necessidade de passar tudo até lá em cima. Se passar, não tem problema, não. Mas aonde que tá a base do cílio tem que ter produto. Porque é aqui que a cola vai fazer a... Ah lá, já começou até a soltar, ó. É aqui que a cola vai fazer... Que o adesivo, o removedor, né? Vai fazer a função dele. Passou aqui, ó. Bonitinho em toda a extensão. Tanto por baixo quanto por cima aqui, assim, ó. O que que eu faço? Né? O que que eu faço? Eu deixo esses bunis de lado aqui. Eu pego o plástico. Eu pego essa fitinha aqui plástica e coloco por cima pra poder abafar e ser mais rápido. Eu pego e coloco aqui, ó. Corto lá e coloco assim, ó. Só pra poder abafar. Sabe? E deixo aqui, ó. Bem direitinho. Não precisa de apertar nem nada. É só encaixar aqui, assim. Eu deixo lá. Aqui eu marco uns 5 minutinhos. Marco uns 5 minutos e deixo lá e bem de boa. Quando eu vou fazer a aplicação, né? Do removedor em gel, eu vou mostrar a diferença dele pra você ver bem certinho aqui. Pegar só um papel pra me limpar. Eu faço a meia assim, eu faço a... Vai dar certinho? Deu de boa aí? Oi? Tá tudo bem aí? Tá, tá sim. Tô vendo aqui as perguntas que elas mandaram no box. Ah, tá. Cara, esse negócio de box, depois eu quero que você me ensine como é que faz isso, porque eu não sei como é que eu coloco pergunta em box, não. Eu sou bem, muito estranha, hein? Não, beleza. Pode deixar. Eu já vou querer mesmo. Ó, removedor em pasta. Olha só como é que ele é grosso, ó. Né? Esse aqui é da Neixa. Tá? Esse daqui que eu peguei é da Neixa. Mas agora nós temos também os removedor da marca Sobel, que eu ainda vou pegar também. Mas esse é da Neixa, mas vende na Sobel também no mesmo jeito. É. O que eu faço, ó? Eu pego uma quantidade, aqui foi um exagero, isso aqui dá pra passar em 3,8, tá? Então, o outro desse aqui vai passar em 3 antes. Isso tudo não. Faça a mesma coisa, coloca aqui, ó. Pra não ter que pegar e voltar, pegar e voltar. Sabe por quê? Senão você contamina o seu produto. Você nunca pode fazer isso. pegou uma vez, tira e pronto, acabou. Tampa ele de novo, fecha, nunca deixa o removedor aberto, cola aberta, nada disso. A gente tirou, acabou de tirar, já tampa. Vem e faça a mesma coisa, ó. Uma quantidade, ele não solta, ele é muito grossinho, ó. É por isso que eu gosto dele, porque aqui ele escorre, aqui ele não escorre de jeito nenhum, tá? Vem aqui, ó, e deposita em toda a extensão. Ele é mais difícil de aplicar pelo fato de ser creme, né? Ele é um pouco mais difícil de aplicar. Mas, não, é difícil, mas nada demais, né? Nada demais na conta, não. Ó, vai aplicando bem certinho aqui, ó, de um canto no outro. Pedacinho, e deixa. Esse daqui, como ele não vai escorrer, não tem problema você colocar um pouquinho mais de excesso, não. Principalmente, se for tufo. Se for remoção de tufo, tem que colocar muito, porque senão não sai. E quando a cliente vem de outro estabelecimento que foi colocado tufo, ele vem grudado demais na conta, e a base dele é muito grossa. Então, assim, é muito difícil de fazer a remoção. Então, tem que colocar mais quantidade, tá? Bem mais quantidade mesmo. A gente reza pra não ter tufo, mas não adianta que acaba tendo. Aparece, né? A gente tem que estar preparada pra isso, né? Pra poder mostrar pra cliente que não pode, tal, coisa, coisa, tá. Né? Mesma coisa. Peguei o pedacinho de plástico, vem aqui e encaixa em cima, ó. Vem aqui e encaixa em cima. E uma dica pra vocês, ó. Quando a gente, isso aqui serve pra qualquer um. Esse plástico aqui, ele agarra demais quando a gente tá com esmalte na unha. Se você tiver, eu não vou nem bagunçar com a Tereza, não vou deixar ela ali, mas vou mostrar pra você. se a gente tiver com plástico, com esmalte na unha, né? Eu sempre tô de esmalte. Sempre tô de esmalte. Olha como que ele segura na unha, ó. Olha isso aqui, ó. Segura, mas segura demais. Segura demais na unha mesmo. Qualquer coisa, olha lá como é que ele segura. Então, toda vez que a gente for... Não pega esse cotonetinho. Toda vez que você for mexer com esse plástico aqui, fica com o cotonete perto. Porque, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui. Aqui, se a minha unha agarra aqui, ó. Vem tudo junto, ó. Olha lá, vem tudo junto, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu encaixo o plástico aqui e vem com o cotonete e segura. Porque o cotonete não segura nele, ó. O algodão não segura em nada. Que dica legal. Tá vendo? Isso aqui... Adorei. Isso aqui... Esse aqui serve tanto pra essa parte quanto pro last lift também. No last lift a gente sofre demais porque as meninas colocam o plástico no last lift e levam a mão e saem bagunção tudo. Com o cotonete não faz. Você só encaixa assim, O cotonete você pode passar pra lá e pra cá que ele não sai fora. Que legal. Tá vendo? É bem de boa. Bem fácil. Aí, assim, ó. Fez isso aqui. Aqui nós estamos com dois tipos diferentes, né? Fez isso aqui. Pede a cliente pra ficar quieta sem conversar principalmente se for utilizar essa daqui. Por quê? Por um gel, né? Se for utilizar o gel. Movimentou aqui e ela piscou vai entrar pra dentro do olho dela. Aí arde. É a mesma coisa de passar pimenta. De tanto que arde. Dói demais na ponta mesmo, sabe? Então pede a cliente pra ficar quieta caladinha e relaxada. Marca uns cinco minutinhos já pode começar a fazer a remoção. Aí ela vai lá e vai olhar. Se ainda não tiver tirado tudo se ainda não tiver saído tudo bem tranquilo deixa mais uns cinco minutos que vai conseguir. Tá? Eu vou deixar a Tereza aqui quieta de lado aqui e vou mostrar pra vocês como faz a remoção aqui, ó. Nas esponjas. Vou tentar. Você segura? Peraí. Não, mas não precisa. Eu acho que... Eu não sei se precisa. Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Não, né? Peraí que o João vai me ajudar porque vai segurar o celular pra ficar mais fácil pra nós. Aí eu... Aí eu que... Peraí, ó. Aí. Tá aqui de novo porque aí fica mais fácil pra nós poder manusear mesmo a pinça. Porque olha só, ó. Tem que ser bem pertinho, viu, João? Isso. Olha só. É assim que vem, ó. Agora tá dando pra ver direitinho, tá? Tá assim, tá assim. Peraí, Chimca, Mena. Isso, ó. O que que acontece aqui, ó? Quando a cliente vem, ela vem assim, ó. Aqui tá o fio natural da cliente e aqui tá o nosso fio sintético, né? Quando tá assim longe da base, que aqui é como se fosse a raiz do cílio dela, né? E aqui em cima é o cílio natural. Quando ela vem com essa distância, assim, a gente tem que fazer a remoção. A gente não pode deixar ali porque senão fica muito feio, né? Não fica legal, não vai ficar harmonioso aquele cílio bonito de novo, né? A remoção mecânica é simples. É simples e não precisa ficar com medo, não dói, não quebra o cílio, nem nada, tá? O que que a gente faz, ó? Segura o cílio natural, pega uma pincinha de precisão, segura o cílio natural, vem no fio sintético e só faz isso aqui, ó. Olha lá, ó. Descascou. Tá vendo como é que é fácil? Tranquilo? Isso aqui é que a gente chama de descascar, a gente faz descascar banana. Porque você segura no cílio artificial, vem e faz só de ladinho, assim, ó. Segurou, ó lá. Ele solta. Fica o fio aqui. Às vezes, quando tá com volumezinho russo, né? Aqui tá uns fiozinhos a mais aqui, assim, ó. Eu pus uns fiozinhos de volume aqui. A gente faz a mesma coisa. Segura o fio natural, puxa o fio de volume, aí, ó, ele abre pra um lado, vai um pra um lado, aí vem e vai o outro pro outro. Às vezes, eles já abrem tudo de uma vez. Às vezes, ele vai soltando aos poucos. Mas ele solta. Não tem dificuldade. Então, quando você vai fazer uma manutenção, a gente faz desse jeito, ó. Solta facinho, facinho, facinho. Aí, você não tem que passar o removedor, porque, querendo ou não, toda vez que você passa o removedor no cílio de cliente, é uma química a mais que você tá fazendo. Né? A gente evita de fazer isso aí, né? Quanto menos fizer a remoção química, melhor. Você tá conseguindo enxergar? Tô sim. Ficou bem bacana. Dá pra ver... Tá, né? Porque agora... Tirando. Abrindo, né? Isso. É porque agora você ficou embaçadinha pra mim. Mas agora tá voltando já. Olha lá, esse saiu inteiro, ó. Verdade, saiu. Saiu certinho, né? Então, é assim que a gente faz a remoção mecânica duas pinças, né? Puxando pra lá e pra cá, a gente faz a remoção mecânica. Deixa eu ver se a Tereza já tá... Já tá no jeito pra poder... É, se ela já tá no jeito pra poder tirar aqui... Porque às vezes ela já tá... Vai depender muito do... Do cílio e do produto. Por quê? O removedor em gel normalmente ele é mais rápido. Ele dilui mais rápido, tá? O removedor em pasta é mais devagar. Só tem que assim... Se a cliente é sua, você sabe bem certinho a quantidade de cola que você colocou lá, sabe tudo certinho, com uns 15, 20 minutos estourando, você faz a limpeza, você faz a remoção, tudo. Quando a cliente vem de fora, se vier com tufo, pode esperar uns 40 minutos. Porque ele não dissolve. Pra mais. Pra mais. Dependendo do jeito que tá... Dependendo do jeito que tá o tufo, é de 40 minutos pra mais. Demora muito. Porque... Você pensa, Ingrid, aqui, ó, é um fio por fio que tá colado aqui, ó. Verdade. Eu vou tirar aqui pra você poder ver. Ó, já começou até a sair aqui, ó. Eu vou tirar pra você poder ver aqui, pra gente tentar mostrar bem certinho aqui. Aqui, ó. Ó lá. Eu vou passando aqui, ó. Ó como é que vai saindo tudo, ó. Sai tudo, ó. Tá vendo? Um por um. Aqui não tem excesso. Ó lá como é que sai tudo, ó. Aqui não tem excesso de cola. Quando a gente faz, quando é a gente, né, o profissional que faz a extensão lá, não tem excesso de cola. Não tem... Ó, esse daqui, o removedor tá tão fortinho que tá tirando a cola do... Tá tirando o cílio do... Dos treinos. Aham. Ele tá dissolvendo a cola do treino aqui e tá saindo. Mas isso não acontece, tá, gente? Nos olhos da pessoa não acontece, não. Olha, soltou tudo aqui. Tentação. Mas é isso aqui. A gente vai tirando. Quando não tem excesso, tá, de produto, você vai passando assim, ele vai saindo tudinho assim, ó. Quando tem excesso, quando é tufo, normalmente é tufo que a gente faz a retirada. Agora é bacaninha, um pouquinho. Quando a gente faz a retirada dos tufos, sabe assim, você pegou, tufo, ele tem aquele nó muito fechado e normalmente a pessoa pega e coloca muita cola. Aí gruda o tufo no cílio natural, no cílio que já ia cair, vira aquela emboleira com muito excesso de cola. O adesivo demora pra conseguir penetrar ali no nó pra conseguir abrir aquele nó e sair. Por isso que eu falei que às vezes demora até uns 40 minutos pra gente conseguir fazer a remoção daí pra mais. Porque eu já demorei uma hora e meia pra conseguir fazer a remoção do tufo sem rebentar o cílio do cliente todo. Não saía. Não saía. Não saía. Porque tem um dissolvido de jeito nenhum. Então, assim, vai variar muito, né, do que foi aplicado no cílio do cliente. Mas quando é cliente pra gente que a gente sabe que não tem excesso de cola, você fez tudo certinho, o adesivo já está degradando, passou 15, 20 dias ali, ele já está degradando, já está ficando mais fraquinho, ele sai fácil, tá? Mas quando é tufo, sai não. Vamos voltar cá, gente, vamos lá do outro lado aqui. Beleza. Ó, agora vamos pular de cá, vamos ver se já começou a sair também. O outro lado derreteu até o meu cílio de treino, foi embora. Soltou até o de treino. Coitada da Tereza. olha aqui, ó. Tadinha, a Tereza ficou despencada, tadinha. Olha aqui, ó. Olha como é que sai, Ingrid, ó. Nossa, é verdade. Saiu tudinho. Tá vendo? Sai tudo. E isso aqui não prejudica o cílio natural da cliente. Porque ele está dissolvendo, ó. Ele está dissolvendo. Uma dúvida que você vai fazer agora. Quando você vai fazer a remoção, você joga o pé de embaixo também? Tá aqui embaixo. Aham. Eu faço isolamento. Ah, tá. Eu sempre faço isolamento. Faço a limpeza do cílio, tá? Faço a higienização dele completa. A limpeza completa com shampoo, água, tudo. Mesmo indo fazer a remoção. Eu limpo o cílio todinho primeiro. Faço isolamento da parte de baixo. Até mesmo pra mim conseguir se eu for fazer a remoção mecânica, se não tiver o pé de eu não consigo ver. Entendi. Sabe? Eu não consigo ver. E outra dica. E outra dica também, ó. Aqui vai estar tudo cheio ainda de creme, né? Tanto aqui quanto lá de cá. Pega um cotonete e tira o excesso ao máximo. Vai passando mesmo assim o cotonete. Enquanto ele não estiver ficando bem sem nada mesmo, não joga água em cima. porque quando você joga água em cima, aqui o que aconteceu é que o cianacrilato ele dissolveu de novo. Ele virou líquido outra vez pra poder soltar. Sim. Se você colocar água aqui em cima, o que vai acontecer é que ele vai ficar todo branquinho. É onde que as meninas falam, mas eu faço a remoção e meu cílio fica tudo esbranquiçado, fica tudo com pontinha branca. É porque você não conseguiu acabar de tirar o cianacrilato daqui. Você precisa de tirar tudo. Vai tirando tudo bem certinho assim. Aí depois você vem e higieniza esse cílio todinho. Entendeu? É bem tranquilo. É bem, mas bem tranquilo mesmo de ser feito. Sabe? Essa parte daqui é bem tranquila de ser feito. Tirou aqui, esse daqui, coitadinho, ficou todo despenado. Tem jeito não. Deixa eu virar aqui. Não aguento o gel. Não, não aguentou o gel. Oi, João, vê só esse trem para gravar no júlio. Voltei. Vou voltar para a claridade aqui porque, né, não vou ficar no escuro, não. Voltei para a claridade. Isso aí. Então, assim, é muito tranquilo. E um detalhe que eu quero falar com as meninas, porque é isso, eu até mandei aquele vídeo lá para você poder ver e tal. Um detalhe que a maioria das pessoas não falam quando estão fazendo as extensões dos cílios e quando estão fazendo a remoção. É um detalhe que as pessoas não falam. Toda vez que a gente está fazendo a aplicação do nosso procedimento, nós precisamos utilizar a nossa máscara com filtro de carbono. Né? Carbono. Aí eu e a confusão. Nós precisamos de utilizar a máscara. Tá? Na aplicação precisa de mais. Mas na remoção precisa três vezes mais. por que isso aí? Por que? Toda vez que a gente faz a remoção, os átomos, tipo assim, vamos colocar assim, os átomos, eles querem ficar tudo junto, tudo bonitinho, quietinho assim. Quando a gente faz a remoção, a gente faz a quebra disso aí e faz ele ficar mais, tipo assim, ele quer ficar forte, a gente coloca um produto para ele sair, para ele não ficar ali. O que que acontece? Ele solta três vezes mais o gás. O gás que a gente inala quando tá fazendo as extensões de cílios, né? Quando a gente tá fazendo os nossos procedimentos, a gente inala uma quantidade de fundo porque o gás tá saindo, secando e tal, né? Quando você faz a remoção, é três vezes mais. Isso aí. Então, não pode utilizar, fazer a remoção sem utilizar a máscara. E a gente não utiliza. A gente não utiliza. Normalmente, por que? Ah, tô fazendo a remoção, não tô indo fazer a aplicação, não estou utilizando do cianacrilá, porque agora eu tô só removendo, não tô utilizando a cola. Mas você tá dissolvendo. A gente não pensa nisso. Você tá dissolvendo ela. Ela é três vezes mais. A quantidade de gás que é soltar, que é eliminada, é três vezes mais. Então, a gente tem que tomar conta disso aí. É um dos detalhes, né? Que fazem a diferença no nosso procedimento. E todos os nossos procedimentos, né? As extensões de cílios, last lift, tudo que a gente vai fazer. Se a gente não se atentar para os detalhes, a gente não tem um bom resultado. É bem? Toda vez que a gente pega para poder fazer alguma coisa, que a gente pega para poder fazer algum procedimento, o que a gente tem que fazer por obrigação é treinar, estudar, para poder conseguir atender melhor as nossas clientes, né? Tem um negócio aqui, peraí. aí. Isso aí, eu consigo ficar com a mão solta aqui balançando lá doida, minha mão. Não, eu consigo ficar com a mão assim, senão eu fico balançando o celular, eu estou fazendo assim para lá e está calmo. Então, assim, a nossa profissão, ela é toda regrada em detalhes, né? E quanto mais a gente tomar conta dos detalhes, né? Tipo assim, uma cola legal, um adesivo, né? Eu falo cola, mas tem gente que não gosta de falar cola, né? Um adesivo bacana, né? Um adesivo bom para você, um cílio bom, uma peça boa, vai fazer o nosso procedimento ser 50 vezes mais fácil, né? Você fazer um curso que te ensina as coisas certo, do jeito certo, caminhando certo, vai fazer você chegar lá na frente muito mais rápido, né? Os atendimentos da gente, a gente tem que tomar conta dos atendimentos, assim, não é só o atendimento, é o cliente da gente, né? A gente tem que tomar conta da cliente, da gente, como se ela fosse a única exclusiva. Eu não canso de falar, as minhas clientes, elas são únicas, eu atendo aquela cliente minha ali, que eu estou pegando ela para atender, como se ela fosse a última. Isso, essa máscara aí mesmo. Muito bem, Ingrid, máscara de filtro de carbono. Isso. Não é? É, é isso aí. Filtro de carbono. Essa é a máscara, a gente precisa de utilizar essa máscara, porque a proteção, ao longo do tempo, ao longo, imediato, você não vai ter problema. Imediato, você não tem problema, mas vai passar o tempo, você passa ali, cinco, seis anos fazendo sessão de cílios, o que que acontece? Renite, asma, sabe? Todas asite que ataca, ataca muito mais, se a gente não tomar conta. Eu, ah lá, tudo que é elite ataca de uma vez só. As minhas clientes, eu estava falando, é isso, as minhas clientes, eu atendo elas como se elas fossem a última cliente que eu tenho. Eu dependo daquela cliente dali. Então, para ela, eu tenho que entregar o meu melhor, sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. A gente nunca pode deixar. Ó, tem uma minha falando aqui que tem essa máscara. Tem que ter, gente. E essa máscara é ótima, ele é confortável, você pode lavar ela. Você tira o fio, lava ela, põe o fio de novo, depois joga, troca esse fio, né? Tem o refil. Tem o refil. E ela já vem com dois, né, Ingrid? Ela já vem com dois. Dá dois fios já. Já vem com dois, dava bastante tempo. Sim, porque até ficar preto, aí você vai vendo, assim, preto, preto não, aí você vai ver que ele vai ficar escuro, aí na hora de trocar. Vai mudando, eu falo com as meninas assim, se eu utilizo muito, né, porque se eu tô atendendo, fazendo muito atendimento, eu vou olhando ele, mas no máximo um mês eu troco. Tipo assim, se eu tô atendendo mais quantidade, eu troco antes, não vou atendendo depois. Ó, a gente passa, o Grazi mandou. Qual a marca que você está usando para fazer remoção? Eu tô usando, eu vou pegar aqui, vou mostrar. Eu tô utilizando, eu gosto mais agora de utilizar a emprego, tá? Essa daqui é da Neixa, tá? Eu tô usando esse removedor da Neixa, tá bom? Mas os remove, todos os removedores são bacanas, né? Esse, esse seu, da marca Sobel, mesmo, é um removedor muito bom, as meninas estão comprando, tá gostando demais da conta. e o próximo que eu vou comprar vai ser ele. Por quê? Isso aqui depois, após seis meses, ele vence. A gente não pode utilizar produto vencido, né? Então, com seis meses, mesmo ele estando cheio, com seis meses tem que trocar. O período dele é 24 meses lacrado, ele vale, mas depois de aberto, seis meses tem que trocar. Não pode usar produto vencido, não. Verdade, tem que tomar cuidado com isso. Aqui perguntou se essa era a remoção total, é, né? Essa que você fez. Essa é da Tereza, né? Todas as duas são pra remoção total, pra poder fazer a troca do mapa, pra poder fazer, se a cliente tiver com alergia, ou se ela quiser fazer só a remoção, não quiser fazer uma nova extensão de cílios, você faz essa aplicação, aplicando na raiz direitinho, dá pelo cérebro. Ó, a Lari botou, às vezes quando molha os cílios e ainda tem removedor, parece que tem um, que forma um negócio, que é difícil de tirar. O que é isso? Esse negócio difícil de tirar é o cianacrilato, que polimerizou novamente e ficou branquinho. O adesivo, quando a gente coloca a água nele, ele fica branco. Né? Como você dissolveu de novo a cola, ela vai ficar maleada. Você colocou a água ali em cima, você lavou o cílio, ele vai ficar todo branco. Ele cratela de uma vez só. Aí o que acontece? Ou você passa novamente um pouquinho do removedor, espera e passa o cotonete ali, ou então faz o que eu falei da última vez. Tira esse excesso todo antes de colocar a água. Porque aí vai evitar que fica esses brancos, sabe? Esse negócio que ela falou é o cianacrilato que polimerizou. Ah, tá. É por isso que fica branquinho. As meninas reclamam assim, meu cílio, eu faço a remoção e fica tudo branco. Ah, então é isso. É porque não limpou 100%, né? Não, limpou 100%. Ainda tem adesivo ali pra poder ser retirado. E nesse caso, não pode fazer a extensão em cima porque não vai dar nada certo. Porque tem produto, ainda tem produto de removedor e ainda tem produto da cola antiga. Esse cílio não vai aderir. Ele não vai aderir. Tem que limpar tudo. Já. Aqui. Mori, depois da remoção, posso fazer last lift? Se a extensão de cílio tiver... A extensão não. Se o cílio natural tiver perfeito em excelentes condições, pode fazer. Não tem problema. Mas, se ela vê que esse cílio tá fraco, né? Que ficou muito tempo fazendo extensão de cílio sem dar uma pausa. Ou então veio de um tufo que o cílio tá todo bagunçadinho, tem que dar uma pausa, tem que passar um cerco, poder estimular o crescimento desse cílio. Aí, depois, faz o last lift. Antes disso, não. Por quê? Se ela fizer o last lift em cima de um cílio fraco, em cima de um cílio quebradiço, ele vai ficar aquela ator pra trás, ele vai ficar aquele cílio todo bruminhado, bagunçado. Independente do produto que ela usar. Ela vai estragar esse cílio ali. Entendi. Aí é uma pena, né? Não pode, tem que esperar. Sabe aquele negócio assim? Ele precisa de dar a pausa que o cílio precisa. Não adianta querer sair fazendo tudo. Aí tem outra coisa também. Antes de responder essa pergunta daqui. A cliente, se ela tá de extensão de cílios, fugiu um pouquinho, mas eu vou falar. Se a cliente tá de extensão de cílios, ela já está acostumada com o olho dela com extensão de cílios, com aquele cílio tudo pavão, bonito, maravilhoso assim. Ela fez a retirada e quer fazer um last lift. Ela não vai gostar do last lift de jeito nenhum. Você pode fazer o melhor last lift que você quiser fazer na sua vida que a cliente não vai gostar. Por quê? Ela já está acostumada a ver o cílio dela preto pra cima. O last lift é feito no cílio natural. Ela vai olhar e não vai ver nada. Ela vai olhar e não vai ver nada. Porque o cérebro dela já está acostumada a se olhar no cilhão assim, ó. Sabe? Não, gente, eu falo que quem faz extensão de cílios que quer fazer o last lift tem que fazer um detox de extensão. Tem que ficar umas duas semanas sem fazer nada pro cérebro voltar a acostumar com o que ela faça, ele sem extensão, pra ela ver o resultado do last lift. Senão não vai ver. Não vai gostar. É uma boa sacada isso. Porque, às vezes, é uma probação, né? A cliente quer porque quer. Sim. Sabe aquele negócio, assim, olha o detalhe, olha o detalhe. Você precisa de, tipo assim, ó. Quando você consegue entregar um procedimento bem feito, bem administrado pra sua cliente, você consegue atingir a expectativa dela. Não adianta você entregar um last lift ou uma extensão de cílios muito bem feita pra sua cliente se a expectativa dela era muito maior. Por exemplo, a cliente chega lá querendo um volume rosto. Isso já aconteceu com as meninas minhas, com as meninas que me procuram na Intendente. Ela chegou querendo um volume russo, a menina foi oferecendo pra ela um last lift. Acabou. Ela fez um last lift lindo, maravilhoso, ficou lindo. A cliente, ela e falou assim, você fez nada, né? O que você fez aqui? Entendeu? Você tem que conseguir atingir a expectativa da cliente. Não é só pra gente, né? Não adianta a cliente querer fazer, ela tá acostumada com o volume, tá acostumada com o fio a fio, você vai e faz um last lift. Ela não vai dar certo, não. Não dá. Só não dá. Teve uma pessoa aqui na live que perguntou lá em cima, como é que cobrava a remoção de alguém que veio com o trabalho de outra pessoa, principalmente no caso de tufos? O que é que eu faço? Porque quando vem pessoas de férias, eu particularmente, eu nem gosto de fazer remoção de outra pessoa. Porque quando vem pra gente com a remoção, posso saber que é cagada. Posso saber. Sabe aquele negócio assim? Vem pra gente com a remoção de outra pessoa, você olha e fala assim, posso saber que é cagada. Mas a gente não pode também negar. Às vezes a gente não nega. Por exemplo, vem com o tufo, ou então vem com a telinha. Com aquela telinha lá que a pessoa coloca, que eu não sei qual que é pior. Se é tufo ou se é telinha. A zona que vocês falam é o cílio postiço normal? Cílio postiço normal colado com o cílio postiço. Elas pegam, pegam, não tá? É o cílio pra sair. Sim, senhora. Sim, senhora. Ele pega inteiro. Tipo assim, ó, inteiro. Igual eu tô de cílio postiço, ó. Olha lá, ó. E esse é bem simples. Bem simples. Elas pegam do jeito que tá aqui, cola de um lado no outro, com a cola de cílio aqui lá. O que que acontece? Vai crescendo o cílio. Vai crescendo o cílio natural. Vem o ciclo de crescimento, ele vai crescendo. Em vez dele jogar fora, porque todo dia cai. Todo dia vai cair cílio. Em vez desse cílio ser jogado fora, ele continua grudado aqui. Ácaro, um em cima do outro, com menos óleo. Um em cima do outro. Tampão das glândulas do TNC, tampa tudo, porque não consegue excretar, não consegue sair a secreção. É uma das coisas que acontece quando você coloca esse tipo de procedimento. E outra coisa, com o tempo, os fios que nós utilizamos, ele não desce. Ele é feito pra poder manter a curvatura. Cílio postiço é feito pra usar, não ser lavado, retirado, jogado fora. Você vai tomar banho com água quente, você vai lavar o rosto. O que que acontece? No dia ele tá assim, ó. Viradinho que assim. No outro dia ele tá assim pra baixo. ele tá aqui assim, ó. Você olha pra pessoa, ele tá com aquele troço reto assim, ó. Mas vira, mas vira num trem. Você quer voltar? Porque o Instagram vai derrubar a gente, em um minuto. Vamos, se você estiver disposto, a gente volta, eu respondo essa outra que acabou de perguntar sobre... Eu vou encerrar, porque senão a gente perde a live e eu vou chorar muito. Sim, sim. Não, não. E aí eu vou, o fato. Segura que eu vou voltar. Vou, já volto. Isso aí. É, o assunto tá bombando. O trem tá indo bem. Já vamos pra parte 2. Vamos pra parte 2. Já vamos pra parte 2. É isso aí. Vai mandando, sabe aquele negócio, vai mandar pergunta, que nós sabemos, nós já vamos respondendo. Né? Isso aí. Você falou que tinha mandado alguma que você viu? Não, aqui tinha, a moça tinha perguntado quando que a gente pode poder fazer a remoção, né? Isso. Aí eu tava, eu tava no meio das pelinhas lá, enlouquecendo. Isso. Aí, ah, isso que eu tava falando. O valor de remoção, principalmente nesses casos mais difíceis. Nesses casos mais difíceis. Eu, não, não se separo, tipo assim, porque você vê como pouco é 30, porque você vê como muito é 50, eu não faço isso não. Eu padroninho, né? É aquele negócio, uma se paga pelas outras. Sempre vai ser esse jeito. Né? Sempre vai ser. Então, assim, quando a cliente é minha, né? A cliente que faz a extensão dos filhos comigo, faz esse ciclo aqui, uma aplicação, remoção, tá, 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 minha cliente, eu não cobro pra poder fazer a remoção dela. Já está no pacote ali, eu não cobro a remoção. Até mesmo porque, eu sei que foi, eu fiz, eu sei como é que eu fiz, daquilo ali e tal coisa. Quando vem de fora, né? Quando a cliente vem de fora pra mim, eu cobro 50 reais pra poder fazer a remoção dela. Independente de ser tufo, independente, porque quando é tufo, sabe o que eu faço? Eu ganho muito mais dinheiro em cima depois. porque quando é tufo, eu pego, eu tiro foto, eu gravo, eu falo, eu falo, eu falo, eu faço história, depois eu faço post, eu faço, mas eu arrumo uma bagunça naquele trem ali, que 50 reais que ela me pagou, minha filha nem faz, assim, não faz nem graça com o tanto que eu ganho depois. porque eu faço aquilo ali virar informação das meninas. Verdade. Eu faço virar informação e falo pra cliente, ó, não faz mais não, né? Não vai nesse, e assim, tem outra coisa também, gente, as clientes nem sempre elas sabem que é tufo que tá colocado no número dela, não. Elas não sabem. A cliente, a profissional, ela sabe o que ela tá fazendo. Hoje em dia, nem adianta falar assim, ah, colocou tudo sem saber. Não, não. a profissional sabe. Porque a informação tá aí, tá toda a reveria pra todo mundo. Fica escrito na embalagem, enorme. É, é, para maquiagem. O do fim tem que ser utilizado, sim, tem que ser vendido, sim, tem que ser utilizado pra festa, pra maquiagem, ela fica bonita. Não é pra ser utilizado com cola, por exceção de cima, não pode fazer. Cola de lápis. É, cola de lápis, se lava, ou é por seis horas vai embora, seis, sete horas vai embora. A cola pra exceção de cílios, dependendo da cola, é sete, oito semanas de duração, é muita coisa, não pode ficar, né, não pode ficar, tem que fazer a remoção. Então, eu faço isso, foco cinquenta reais de quem veio de fora, né, cliente que veio de fora foco cinquenta reais, e das minhas meninas, das minhas clientes, eu não foco pra fazer a remoção. Até mesmo o quê? Aqui, a maioria dela não pode fazer a remoção, ela deixa cair. Enquanto tem dois pelos, se elas acham que tá com cílios, elas tá felizes. Caiu dois pelos, aí as mortes podem fazer isso. Vou nem julgar porque eu já fiz isso. É, todo mundo faz, eu também já fiz, eu também já fiz, claro, na pandemia eu tive que fazer isso, eu não tinha como lá fazer a extensão de cílios, tá eu na frente do espelho lá, Senhor, segura esse, deixa isso cair, não Deus. Por favor, deixa ele ficar aqui comigo mais um pouco, não tô de espeladeira nos meus olhos já, assim, não dá não, é demais. Vê aí se tem minha pergunta que eu não consigo mais comer esse vestido e bagunçar. Posso fazer last lifting, fazer alongamento em seguida? Ó, depende, se for direcionado, tá, por exemplo assim, ó, se você fizer o last lifting direcionado para a extensão de cílios, você pode fazer a extensão depois. Por que disso aí? Quando a gente faz o last lifting, a intenção é curvatura acentuada pra cima, né? Se você faz isso, você não consegue ter a aderência que você precisa na extensão, né? Às vezes, a gente faz o last lifting, se o cílio é aquele cílio todo cruzado, porque tem cílio, você olha e você pede pro Jesus, né? Você fala, Senhor, me ajuda, porque eu não vou dar conta. É um cílio tudo assim, ó, que tipo assim, é assim, aqui pra extensão tem um cílio que vai pra cá, assim, ó, nossa, você olha e fala assim, eu não vou conseguir fazer, né? O que a gente faz? Alinha esse cílio pra poder fazer a extensão. Aí a gente faz o last lifting, só tem o quê? Não é pra curvatura, é pra alinhamento. Aí o que você faz? Pega um bob muito maior do que o cílio da pessoa pra ele poder esticar e alinhar. Se você fizer o last lifting voltado para a curvatura mesmo, que é o que o last lifting propõe, né? Aquela curvatura mais acentuada, você pode até fazer a extensão de cílio, mas ela não vai ter uma retenção boa e você não vai conseguir fazer ela direito. Vai dar um trabalho, dá nada. Porque o cílio vai estar assim, ó. Como é que você porta? Não segura. Dependendo da curvatura que você usa, não segura direito nenhum. Aí não fica um cílio legal. Então, pode fazer se for direcionado, né? Se não for direcionado, assim, vai ter dificuldade, não vai ter uma boa retenção, né? Então, tem que olhar isso tudo aí antes de fazer. E outra coisa, o cliente, aí a gente volta lá naquele negócio assim, a cliente usava a extensão de cílio, fez o last lifting, dois dias depois, aí eu quero fazer a extensão de novo. Volta naquilo, você não conseguiu atingir a extensão de correio. Fala pra ela que pode entrar, fala assim, pode, pode. A Giovana falou que pode entrar ali. Fala pra ela, pode vir. Ela não vai, não. Ela é que fica no WhatsApp, gente. Tô entregando os outros aqui. Ah lá, só a mãozinha, ó, é danada. Ela falou que ela não está preparada pra uma live. Minha filha, fala com ela assim, ó, em épocas de máscara, use cílios. É verdade. Ela está maravilhosa. Em épocas de máscara, use cílios. Verdade. Ó, a Daniela mandou aqui, tem uma coisa, eu tô lembrando da cara dela, tá muito bom. Ela falou assim, ai meu Deus. Na hora da edição, não tira ela não, deixa ela ali. Vou deixar, ainda vou botar um foco assim aqui. tem uma conhecida que ela só faz aplicação de cílios pra maquiagem. Hoje ela tá careca. Deve ser o raio do tufinho. Com certeza, absoluta. Cai tudo. Cai tudo. E ó, outra coisa também, quando a cliente chega pra mim com o tufo desse jeito, o que que eu faço? Eu faço a retirada, eu faço pra ela um sérum com base de minoxidil pra poder estimular isso aí. E tem que passar todo dia, todo dia, porque senão não cresce não. Com um mês, 40 dias mais ou menos, acaba crescendo. Mas tem que ser. Eu vou mandar depois pro seu um post que eu tenho lá no meu Instagram que eu fiz uma retirada do cílio pra você ver que tristeza. Eu vou mandar. Ah, então tá show, manda sim. E gente, quando a gente fala aqui do tufo, a própria Sobeli a gente tem tufo nosso, é até ele sem nó pra ele ficar mais delicado. Assim é uma vez no cílio postiço. Só que se vocês repararem, eles ficam numa categoria. Cílio postiços e tufos. E tem a cola também lá dentro, que é a única atualmente que a gente vende. A gente até tá pra lançar uma nova. Mas que é de látex. É igual aquelas que vendem na farmácia também pra colar. É pra maquiagem. Vocês são lojas. Vocês são lojas. Vocês têm materiais para várias categorias. Não quer dizer que nós, os pensionistas, vamos comprar a tufa, pra poder colocar no outro. Por que você vende? Não é isso. Tá errado. As pessoas têm que abrir a cabecinha e pensar assim, não adianta ir pelo lado mais fácil. Nossa profissão é detalhe. É detalhe. É assim, ó. Você precisa o quê? Aprender a fazer. Você precisa de treinar. Você precisa de se dedicar e começar a atender seus clientes. Fez isso aí, vou começar a fazer o quê? Volume russo. Vou começar a fazer volume híbrido. depois eu vou começar a fazer volume russo e nesse meio aí eu ainda coloco o volume brasileiro. Mas o quê? Começa devagar. Não adianta eu querer começar. Ah, não. Eu vou virar a extensão de sírios hoje pra fazer o quê? Ah, vou fazer um curso de duplo que é curso de duplo da dinheiro. Porque é isso que é vendido. O slogan é esse, né? Em 40 minutos você faz a extensão de sírios. Fica lindo, maravilhoso. Não fica. Não fica. a gente sabe que não fica. O lindo, maravilhoso é quando o quê? Você faz a extensão de sírios, você não prejudica a sua cliente. Você não prejudica o seu nome porque a partir do momento que você for chamada de tupeira, acabou? Acabou. Você pode fazer daqui a dois, por quê? Daqui a dois anos você começa a fazer a extensão de sírios correta porque a gente vai vindo. Quando é tipo assim, você até fez, né? Você fez um procedimento errado, você viu que aquele procedimento tá errado, você não refaz ele de novo. Se você continuar fazendo, 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 você vai prejudicar tantas pessoas que você vai ser conhecida por um nome que não era pra ser. Aí você vai lá depois de um tempo e você vê que não tá dando certo e depois você quer fazer uma coisa direita, um negócio bem feito. Você não consegue mais fazer. Faz demais hoje. De novo. De novo. Aí você não consegue... Vou botar uma poaquinha na minha porta. Ah, não. Vem pra casa, vem pra lá, gente. Nem pra ver. Mas aí você não consegue mais ser conhecido como um profissional. Você não consegue ser reconhecido como profissional. Por quê? Porque você colocava tudo. Todo mundo vai achar que você tá fazendo bocaria do jeito. Entendeu? Então, assim, é detalhes. A gente tem que começar devagar. Não adianta querer começar na loucura, não. É começar a treinar, fazer uns negócios direitinho, né? Dar atenção pros detalhes. Faz o cantinho interno do olho. Faz o cantinho com cílio menor. Outra coisa, tu as coloca, tipo assim, a 14 no começo, a 14 até que assim, você abre o olho, a estesão vai bater no rio. Deve incomodar. Meu Deus, você tá doido. E o tanto que coça? E o tanto que aquilo vai coçar? Você pensa só o cílio cutucando, você não consegue fazer a higienização, aí você enche o cílio de bactéria, quando você vê que você tá dando uma blefarite, o mínimo que você dá é uma blefarite. O mínimo. É verdade. Não entendeu? É demo a Debs dando os olhos, assim, falando que ela abre, ela é de Deus, tá certo. Ó, a Debs fez uma pergunta que é mais abrangente, não é sobre remoção em si, mas vamos ver se a gente consegue ajudar ela. Minha extensão de volume brasileiro, com uma semana, já caiu praticamente quase tudo. Por que será? Pode ser muita coisa. Tem vários fatores, tá? E eu vou te falar um negócio, o volume brasileiro, ele dura muito mais do que eu faria. Eu tô tendo uma retenção, assim, espetacular. Não tá na minha mão, mas eu uso o da Sobelho. Comprei coisa, a Sobelho pode utilizar, tá? Infelizmente, ainda nós estamos em falta, né, Ingrid? Mas é que a gente chega, na fé do Senhor chega. Banda, gente, segura. Cadê o orelho rolando? Cadê o meu criaturo? O meu criaturo tá aqui. Segura na mão de Deus o bando, né? É isso aí. Assim, a... Normalmente, ele tem uma retenção bem melhor do que os outros procedimentos, que eu não tinha feito. Pode ter sido o quê? Uma má coplagem. O cílio pode ainda ter oleosidade, se ele tiver oleosidade, ele não fica direito. Pode ter sido a cola, que eu não tava tão boa, mas pra poder utilizar. E pode ter sido também, se ela tá no começo, normalmente ela não preenche tudo. Né? A gente não consegue preencher 100%. Se você não preenche 100%, quando você for fazer, por exemplo, assim, você tá começando, você preenche 70% do filho. Se a sua cliente volta depois de 15 dias pra poder fazer a manutenção, ela vai ter uns 20, 30% só. Então, tem que pensar isso aí. Pode ser um monte de coisa, mas um monte de coisa mesmo. Tem que fazer o quê? Uma investigação. E outra coisa também. Tem que perguntar se a cliente não lavou o olho, lavou o cabelo, antes das 24 horas. Tem isso? Essa semana, uma das minhas alunas me mandou uma foto falando, ó, eu fiz uma modelo desse dia, com essa temperatura, com tudo certinho. E fiz a cliente no mesmo dia. A modelo tá intacta. A cliente com 5 dias faz 5 dias e 5 dias e 5 dias mais. Aí eu falei com ela, ó, vamos investigar. Porque se uma tá certa e a outra tá errada, possivelmente, a que tá errada, fez alguma cagadinha depois. Porque se essa é, ou é, né? Vamos investigar. Eu falei pra ela o que ela fez. Pergunta como que ela cuidou. Aí eu entrei em live, quando eu acabei a live, ela me mandou mensagem. A danadinha me lavou o cabelo, tipo assim, chegou em casa, lavou o cabelo. Não esperou. Ah, a cola o quê? Polimerizou instantâneo. Ela tava cristalizada por fora, mas por dentro não tava. ela precisa do tempo poder polimerizar, né? Ela polimerizou instantâneo, uma coçada quebra. Ela fica dura, ela não fica maleável, né? O adesivo vai ficar maleável. Ela dá aquela quebrada ali e vai embora. Então, assim, tem que toda vez, tudo o que acontece, até mesmo por isso que a gente preenche a ficha de anamnese. Olha onde nós estamos indo. A gente preenche a ficha de anamnese da cliente pra poder saber as coisas que, tipo assim, ó, se deu errado, você voltar ali e fazer uma pesquisa ali atrás, pra ver o que que aconteceu. Pra poder assinar. Por quê? Tava com quantos graus naquele dia? Tava com qual que é a umidade? Aquela cliente saiu bem. E aí? O que que aconteceu depois? Você anota, você consegue fazer ali uma pesquisa pra saber o que aconteceu. Né? Então, assim, a gente, quando dá falsa colagem, falsa colagem, o que que eu acho da falsa colagem? Três dias caiu tudo, cinco dias caiu tudo. Aí eu tenho que investigar o que que foi. Tem que ver se é a cola, se é a umidade, tem que ver se foi o cliente que não tomou conta direito, tem que ver se tava sujo, aquele cílio. Cliente que chega com a maquiagem, na vida, eu vou tá chorando, porque você lava, 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 lava até enraxar. Aí chega lá, ainda tem... tem moto. Porque assim, você lava tudo, lava tudo, tá tudo maravilhoso. Você vai fazendo isolamento, você começa a ver um resílio de maquiagem. Posso saber que aquele cílio não vai parar. Então, tem que fazer uma pesquisa, né? Tem que fazer lá. Aqui, ó. O arroz e os cílios. Obrigada pela aula. Como saber se os cílios estão em condições para um novo procedimento após a remoção? Aí ele perguntou se existe algum tipo de teste. Que não dá pra aparecer aqui, mas... É, não. Eu tô vendo... Eu tô vendo. O teste é só no zóio. O teste é no zóio mesmo. Não tem o que fazer, não. Porque você vê quando o cílio tá bom e quando o cílio tá bom. Você consegue... Assim, é muito visível mesmo. Sabe igual quando você vê um cabelo ressecado, você vê um cabelo bonito, natural bonito? O cílio é a mesma coisa. Você tá conseguindo me escutar, gente? Tô, tô. Tá, tá, né? Então, tá. Tô vendo. Então, assim, não tem teste, né? Pelo menos que eu saiba não tem teste. Porque pra fazer um teste você tem que ter um microscópio, você tem que ter aparelho, né? Certo pra poder fazer. A olho nu não tem como se fazer teste. Mas você olhando, o cílio vai tá fino, ele vai tá mais claro, bobeia, ele vai tá tortinho, assim, quebradito. Então, esse aí precisa de entrar com o tratamento antes de fazer a extensão. Entendi. A Lari perguntou, se encostar na pele pode dar alguma reação? Pode dar reação, sim. Inclusive, pra pessoa que tá com alergia, se a pessoa tiver dado alergia, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui sem derrubar esse telefone. Porque é fácil se eu derrubar, que é maravilhoso. É um negócio enorme mesmo. Meu Jesus, a pessoa que tiver, ó, tiver dado alergia, antes, dependendo do grau de alergia que ela tiver dado pra poder fazer a remoção, dependendo do grau que tiver, ela precisa ir no médico primeiro pra depois fazer a remoção. Ela tem que ir no médico e entrar com medicação pra poder abaixar aquilo ali pra depois fazer a remoção. Por quê? Se tiver dado alergia, tem diferença de alergia pra pra irritação, tá? Ontem eu fiz uma aula inteira lá no YouTube. Pode todo mundo que tá que se quiser ir lá no YouTube ver. Eu fiz uma aula completa sobre alergia e irritação, tá? Falando a diferença dos dois. Se a pessoa tiver com alergia e for grau mais assim, estufou o olho, ficou tudo vermelho pro lado de fora, assim, ela precisa de entrar com a medicação antes de fazer a remoção. Por quê? Você vai dissolver o ceno aquilado todo de uso. Ela vai ter contato com a pele, com certeza, por quê? Como a gente fez lá, né? Fez a extensão de cima. Aí você coloca o fio, aqui assim tá a pele e aqui assim tá a extensão, que a gente tira ela da pele. A gente não coloca a garradinha na pele, né? Entre meio e um milímetro a gente deixa pro lado de fora da pele. O que é que vai acontecer? Se o olho vai inchar, a pele vai chegar aqui, ó. A pele vai chegar na extensão. Essa extensão vai ficar cutucando a pessoa ali, vai ficar mais dolorida ainda. Então, o contato vai ser mais forte. Ela tem que tomar o remédio pra poder abaixar essa pele, pra poder desencostar de novo, pra ela conseguir fazer o... pra ela conseguir fazer a remoção na parte da ledinha. Porque como ela vai ter contato de novo com o cianacrilato, pode ser que aquilo ali piora muito mais. Então, assim, se tiver... E aí é outra coisa, né? Vai ter contato com o cianacrilato de novo e ainda vai ter contato com um solvente. Porque, querendo ou não, o nosso remédio é um solvente, né? Já tá tudo bagunçado, tudo nadinho. Ela vai ter contato com aquilo ali de novo, vai ficar muito pior. Então, se for grau alto de alergia, né? Como vai dar nadão lá, vai no médico primeiro, ele vai entrar com esse... Normalmente, exemplo, com o estaminho, né? Quando... Tipo assim, no dia pro outro, já abaixa. Aí ela faz a remoção. Porque se der alergia, tem que fazer a remoção. Não adianta querer ficar só amenizando, não. Tem que tirar a remoção. Tem que tirar a remoção. Tem que tirar a remoção. Ó, tá vendo aí, né, gente? Olha só, eu tô vendo o papo nos comentários sobre como. Vou deixar só uma coisa. Tem uma live aqui super completa que a gente já fez antes com a outra parceira, a Stephanie, sobre cola. Porque é um mundo, estão perguntando, querendo saber qual cola você usa. Mas não adianta, Giovana, falar a cola que ela usa. Não adianta. Pois é, porque tem uma série de coisas. Então, assim, ela pode falar e aí você compra, gasta o seu dinheiro e vai que ela não serve. É o que eu falo direito. Não adianta eu falar a cola que eu uso. Não adianta. Por quê? Eu moro aqui no sul. Aqui faz frio. Se a pessoa mora lá no nordeste, faz um calor do cão lá. E se a pessoa tá começando a fazer ascensão de cílios agora e eu indico a cola que eu uso, ela vai me xingar demais. Porque eu sou mais rápida, porque aqui é frio, porque ela é mais lenta e lá é mais quente. Então, a cola que eu uso aqui não vai sentir uma pessoa que usa lá. Toda vez que tem... No meu canal do YouTube tem uma aula completa sobre cola também. vai lá no canal da Sobele, no YouTube, olha essa live, vai lá no meu canal e olha a aula. Tem uma aula completa falando. Porque pra usar o adesivo, você precisa de entender sobre o adesivo. Aí você pode usar qualquer adesivo, qualquer adesivo você vai saber. Você vai olhar ele, você vai saber. E uma dica, a primeira coisa que você tem que ter que não tá na minha mão aqui, deve tá tudo ali, higrômetro. Precisa de ter um higrômetro se você conseguir comprar uma cola e adequada do seu ambiente pra nada. Mas cola, cara, não adianta não. Cola não adianta não. E ó, no grupo VIP da Sobele, tem o link lá nos destaques do nosso Instagram, tem uma tabela onde tem todas as nossas colas e ali também tá dizendo temperatura, umidade de cada uma delas. Então, o legal é que você tem como olhar pra cada cola e ver a correspondência, uma do ladinho da outra. No site também tem na descrição, só que aí você tem que entrar em cada cola. Nessa tabela, tá todo mundo junto. Só que só lá no grupo VIP. Eu vou imprimir essa tabela, rapaz, lá no seu grupo VIP tá e lá no meu grupo VIP tá, porque uma das minhas alunas pegou lá e colocou lá pra nós. Lá no meu especial do Facebook, uma das minhas meninas mandou lá, olha que legal, gente, eu olhei tudo bonitinho, certinho aquela tabela, eu falei, graças a Deus, obrigado, obrigado. Vou imprimir e vou colocar na minha mesa. Por quê? Eu preciso dessa tabela mais do que... Arrasou. Precisamos dessa tabela. Então, já sabe, gente, tem um monte de lugar pra vocês conhecerem. Canal da Gi, Canal da Sobele, IGTV da Gi, IGTV da Sobele, Isso aí. Canal do VIP da Gi. Das Rucurvas. Todo mundo. Canal da Gi. E Gi também, conta um pouco dos seus cursos pro pessoal, que eu vi uma galera que é presente aqui do teu curso, hein? As criaturas estão no presente. Minhas criaturas são, ó, a Ingrid da minha turma nova com o sucesso, porque as minhas meninas são maravilhosas. Eu e os meus meninos também, né? Não posso falar só das meninas não, porque eu preciso falar dos meus meninos também. Eu tenho cursos, né? Os meus cursos são online, todos os meus cursos são online. Eu tenho o curso de extensão de cílios desafio, que é um sucesso pro afio, né? Que a gente fez aquela parceria, assim, maravilhosa pra gente entregar as pinças pra chegar nas minhas meninas lá, tudo amando o coração. É! Eu tenho o curso de lash lifting completo, e eu tenho o curso de brow laminate também. E nos meus cursos, as minhas meninas estão tudo aqui, um monte de menina minha. Arrasou! Nos meus cursos, o que eu mais gosto de ensinar, né? Fora todos os detalhes, que é tipo assim, um exemplo, né? Meu curso de extensão de cílios que eu afio tem mais de 70 aulas gravadas em altíssima resolução. Hoje eu tô de professora aqui, tô de professora aqui, porque eu tava gravando aula bônus pro curso, que eu me soltar semana que vem já pro curso. Todas as vezes, tudo que tem, né? Tudo que eu vou fazendo, eu coloco lá com as minhas meninas pra, tipo assim, ó, se chegou alguma coisa nova, tô fazendo alguma coisa nova, eu coloco pras minhas meninas lá no grupo e coloco pra dentro do curso também, tá? Todas as aulas que eu faço segunda-feira, ontem já foi a décima terceira aula. Todas as aulas que eu faço segunda-feira, décima terceira aula já. Eu faço essas aulas com temas específicos pra poder ajudar quem tá entrando nesse mundo de extensão de cílios, porque a gente sabe que tem muita coisa pra poder falar, tem muita coisa pra poder aprender, né? Essas aulas eu faço toda segunda-feira e durante a semana eu edito essa aula e coloco ela dentro do meu grupo fechado, que é um dos bônus que eu tenho dos cursos, né? Então, tem, já vai pra lá, acho que já tem 10 lá, que as minhas acabam de juntar pra soltar. Todas essas aulas vai pra lá, só pras meninas que estão no grupo BIP poder ver. Então, assim, eu me preocupo muito em fazer o curso e continuar acompanhando as minhas meninas, porque não é só a gente fazendo o curso, né? Os cursos online são um curso muito completo, a gente precisa entregar o nosso melhor pras nossos alunas, né? Sempre, né? A gente sempre precisa entregar o melhor pras nossas alunas. E eu preocupo muito, principalmente, em ensinar se der errado. Por que que eu faço se der errado? Porque não é só ensinar a fazer, ensinar a fazer, por exemplo, né? Vou falar do fio a fio, ensinar a fazer fio a fio é ensinar a colar cílio, ensinar a colar cílio, você ensina a colar cílio, pronto, né? E não é isso. Você tem que aprender a colar, a fazer a... Tipo assim, você tem que aprender a trabalhar a sua cabeça pra poder ver, você tem que aprender a trabalhar o seu cérebro pra poder ver as extensões, porque você não tá acostumado a ver cílio. A gente não vê cílio, o cílio tá ensino do nosso olho, você não vê cílio. E se você começa a trabalhar com extensão do cílio e você não se adapta com isso, você não consegue ver o que você tá fazendo direito. Você precisa de treinar a sua mão, né? A gente precisa de treinar a nossa mão pra poder pegar na pinça, porque vai doer no começo. Se você não estiver preparada com o longo do tempo, você fica com muita dor, você não consegue. A gente ensina como que mexe com a cola, como que você se posiciona perante o seu cliente. É muito detalhado. Eu ensino pras meninas no curso como que elas molham o fio na cota, como que elas tiram o fio do chicote pra não quebrar o fio. Sabe? É muito detalhado. É muito detalhado. Eu tenho aula, e tipo assim, não é 70 aulas de 5 minutos, de 3 minutos. Não, eu tenho aula de 5 minutos, eu tenho aula de 40 minutos. Eu mostro fio por fio o que eu uso. Então, assim, é muito. E ainda mais, né? Mais. Em todos os meus cursos, no final, um dos bônus do curso, além, né, do grupo VIP fechado, que hoje já são mais de 700 meninas lá dentro do nosso grupo fechado, né? Todos olhando pra mim agora. Caixa, eu sei que eu tanto que as meninas se ajudam. Eu fico impressionada. Eu falo assim, meu curso é maravilhoso. Eu fiz, eu sei tudo certinho. Mas o meu grupo fechado é a minha pedra preciosa do meu grupo fechado. Entendi. As minhas meninas são a minha pedra preciosa, porque elas se ajudam tanto, ela não tem que ter negócio assim, ah, olha o filho que eu fiz, o que você acha? Não, olha o auxílio que eu fiz e olha onde que eu posso melhorar. Essa é a pergunta. Pô, que legal. Aí você olha lá, tem cinco, seis, oito perguntas, oito respostas. Sabe? Elas fazem isso, elas se ajudam demais, daquilo. Se é um problema, então, pra resolver, misericórdia. Vem 30 comentários, Simão. Quando eu chego lá pra poder ver, tem aquele monte de comentário. Todos os meus cursos, no final do curso, eu entrego um curso completo de empreendedorismo e marketing direcionado pra área da beleza. Por quê? Eu quero que elas continuem a melhorar. Não só faz o procedimento e entrega o procedimento. Elas precisam saber administrar o negócio, elas precisam saber quando, como, que mexe na internet. Assim, é muita coisa, é muita coisa. É os detalhes que eu falei, das coisas que a gente faz, né? Não adianta eu entregar um trabalho bonito se eu não sei o que que tá acontecendo ali em volta dele. Eu preciso saber tudo, né? As meninas que têm uma base forte pra poder fazer e que aprendem, né? Uma base forte do seu afio, elas fazem um volume russo com cinco dias, fazem um volume russo. Por quê? Porque elas sabem tudo o que tem que fazer, elas só vão ter que treinar pra conseguir ir pra frente, né? Então, graças a Deus, né? Eu fico muito feliz com o retorno que eu tenho das minhas alunas, né? Com as coisas que a gente faz, eu faço tudo em prova pra poder ajudar elas mesmo, sabe? E tá indo muito bem, né? Graças a Deus, tá indo muito bem. E graças a Deus, eu tenho uma parceira só deles, sabe? Que me ajuda bastante com essas meninas. Tô esperando só os filhos chegar pra minha vida melhorar mais. O que tem agora é o 20D, tu viu? Que o 020 chegou. Vi, mas chegou todos, porque eu tinha visto que tinha chegado alguma quantidade assim e não tinha... Depois eu me voltei lá pra olhar. Eu acho que o 020, sim. Só o 025 eu queria dar, não. Mas o 025 eu não uso tanto. O 020 é o que eu mais, sabe? E falo, peço, pra comprar. Cara, e ó, tá? Ele não tá... Ele não tá... Aqui na minha mão só tá o da... É o Mique Leste. É o Mique Leste. O que eu tava fazendo... Eu tava fazendo o... Como é que fala? Meu Deus. Ó, o 020... Tem todo o dia. Ó o que eu tava gravando aqui, ó. Esse é o quê? Introdução no volume músico. Boa! É! Aí o que ele tá na minha mão, ó? O Mique Leste. O Mique Leste. O Mique Leste. Aí tá na minha mão aqui, ó. Da Mace, porque eu comprei só 10. Esse também é muito bom. Top de linha. Top de linha. Arrasou. Então, gente, 020D tá completo lá no site. Depois vocês vão falar que não tem. Isso tem. Olha, gente... Eu vou... Não, já vou entrar... Olha lá, Zé. A gente tá falando que comprou o CC. Eu vou entrar lá no curso porque ontem, ontem à noite, eu tava em live, tava em reunião com os meninos e falei com elas, vocês precisam fazer três modelos vivos pra mim essa semana e segunda pra vocês terem me entregado. Aí elas tá assim, mas não tem fim, não sei o quê. Ah, acabou. Mas já vou falar. Acabou. Não tem nem o que falar mais. Falei, eu quero os três, não quero nem saber se vocês podem me entregar. Não, e eu acho isso bacana que você, mesmo fazendo aula online, você se aproxima das meninas, você dá pra ver que você se coloca super disponível pra elas. Eu acho que isso é muito reflexo seu, né, da forma que você interage e tudo mais. É bem bacana. Cara, eu tô muito em cima delas e assim, é eu e a minha equipe, né, é eu e as meninas que estão aqui, é eu e o meu marido, o João Gabriel, a gente tá em cima o tempo todo. A Aninha, meu braço direito, é tipo assim, eu tenho a Aninha pra poder me ajudar a dar esse corte e responder por quê. É muita menina me perguntando as coisas todo dia e eu penso assim, se elas se disponibilizar a me perguntar, como que eu vou ficar sem responder? Às vezes eu fico até duas horas da manhã me respondendo, porque tem dúvida que dói, tem dúvida que dói muito, tem coisa que é boba, tem coisa que é boba, mas tem dúvida que dói. Então eu fico assim, eu preciso responder, eu respondo todas, à medida do possível, assim, né, tem hora que demora um pouco mais, mas eu tenho que responder o mais rápido possível pra ficar perto mesmo, pra ficar em cima das meninas. Isso é muito gostoso. Olha, você não faz ideia de tanto que eu fico feliz quando eu vejo uma das minhas meninas me mandando assim, Gi, atendi a minha primeira cliente. Nossa! Sabe assim, eu fico no desespero, eu fico no desespero, porque ela conseguiu quebrar aquela barreira de atendimento, de medo, porque o medo e a insegurança delas é muito grande. É muito grande. Então, assim, elas têm medo de pôr a mão no olho do cliente. Esse movimento que eu falei de descascar a banana, eu tenho mais bobo do mundo. As morrem de medo de furar os olhos da cliente. Entendeu? Então, assim, tem muita insegurança, né? No last lift, nossa, tem muita insegurança no last lift, porque ele curva muito os cílios, não curva. Então, assim, eu fico muito em cima pra tentar ajudar a minha, de toda a reforma que eu posso, eu fico muito em cima das minhas meninas. Imagina. E eu volto pra presente. Eu vou achar muito presente com ela. Ai, que bom. A Érica aqui comentou que ela quer comprar, mas nunca chegar a tudo que quer. Eu vou te dar uma dica, Érica. Não espera. Porque quando você quiser o A, o B já acabou. Aí você quer o C também, quando o C volta, o A já acabou também. E aí você começa a ficar louca. Então, assim, não espera. O que tem no site, bota dia. Hoje é o meu dia, eu vou comprar hoje. Tudo que eu quero que tem estoque, eu vou comprar hoje. não tem mais, aí voltou. Ah, daqui a duas semanas, daí você faz uma nova remessa. Porque se você esperar tudo, tu não vai comprar a outra. gente, e eu falei isso ontem com as meninas do meu curso, falei, ou das meninas do César, eu falei, olha, não adianta vocês querem esperar por chegar, fecha esse carrinho, compra, porque senão vai ficar dois meses, vocês vão encontrar o material. Não pode deixar passar tanto tempo. e outra coisa, não adianta, não adianta ficar, é porque assim, a gente tem um tabuzinho assim, muito grande com frete. A gente tem, sabe aquele negócio assim do frete? A gente tem esse tabu com frete, mas a gente não pode ficar com isso, por quê? Você deixa de comprar o material, você poder ganhar dinheiro com ele, por conta de um frete. Ah, é muito pessoa pequena, não pode ir. Chegou a caixa de fio, você precisa, você tem que comprar ela rápido. Chegou a pinça que você quer, eu tô doida que eu vou chegar suas pinças de novo que a minha S ficou maravilhosa, acabou, né? Acabou, foi. Então assim, acabou. E eu já tô querendo saber como eu vou chegar com as pinças. Já foi pedido, já fizeram um pincel de pinça, já fizemos, tô aguardando. Tá bom. Então assim, eu acho que é um pensamento muito pequeno você ficar esperando juntar tudo pra pegar um frete só pelo fato que você vai perder dinheiro na frente. como é que você vai negar uma cliente se você não tiver filho? Nossa, não pode, de jeito nenhum. Então não espera mesmo. Chegou o filho lá, ó, vai lá e muda. Vou puxar as últimas perguntinhas aqui que a gente tem ainda na caixa. Sim. É verdade que a remoção mecânica pode danificar os cílios naturais? É melhor iniciar com a química? Não é verdade, não. A remoção mecânica ela não atrapalha, tá? Até mesmo porque você vai fazer a remoção mecânica você não vai fazer em todos os cílios. Se for pra fazer em todos os cílios tem que ser remoção química. Mas se for um ou outro específico não precisa ele ficar com medo que não atrapalha, não estraga. E se, como é um filho ou outro filho só, se você fizer aquela mexidinha e o filho ficar torto é um filho só, não vai fazer diferença não. Mas não estraga não, não estraga não. Tá fazendo corretamente, não estraga. Então tá vendo aí, né gente? Então gente, vocês têm mais alguma perguntinha? Que ó, já fizemos parte 1, parte 2, essa live bombou demais, Gi. Arrasou. Graças a Deus, que bom. Ah, obrigada. Eu tava muito feliz antes da live. Cara, antes da live eu tava copitando, eu tive que fazer uns três meses de respiração aqui e eu falei, eu acho que eu tô acostumada a fazer isso, por que que eu tô me dando isso aqui, Deus? Pois é, menina. Toda hora você tá fazendo live. Agora, sobreletes que não te conheciam, já te conhecem, então todo mundo vai lá no Instagram antes de depois, dá, conhecer, segue ela lá, acompanha as dicas, porque ela bota muitas dicas legal. Tá bom, gente? É isso aí. Quando o Dino nós estamos fazendo um vídeo diferente lá. Ó, ô, Índide, muito obrigada por você pela oportunidade, tá? Muito obrigada, de verdade, eu fico muito feliz de estar participando desse projeto. São masters, as masters, eu não falo que eu sou master, porque eu sou master não, sou só por fazer minha mesmo pra cá, né? Mas são pessoas maravilhosas que dão dica bacana demais da conta aí na sua velha, né? Assim, parabéns por essa iniciativa de chamar as pessoas pra poder dar essas dicas, fazer essas aulas, porque a gente precisa. Eu falo assim, dica boa é dica compartilhada. E na live a gente consegue fazer isso, né? Nas lives a gente consegue fazer isso. Infelizmente, nós tivemos a pandemia no mundo inteiro, infelizmente. Mas, felizmente, para o conhecimento, a pandemia foi uma vez. Deus que me livre e guarda, Deus que me livre e guarda não é assim, sim, sim. Não queria não. Mas, assim, pra conhecimento isso foi muito bom, aproximou tantas pessoas, né? Trouxe, assim, um mundo novo de conhecimento que tá na palma da mão. Semana passada eu tava conversando com a menina que mora lá do outro lado do mundo. Sabe? Na live, trazendo conhecimento. Então, assim, aproximou muitas pessoas, né? E eu fico muito feliz de estar participando desse projeto seu. Espero que a nossa parceria seja, assim, bem grande, bem pra frente. Pode já. Com certeza, a gente quer ver você agora bem pertinho da gente sempre. não sai no live. Tô aqui. É só me chamar, só falar bem que eu nem faço. Eu vou fazer um exercício pra acalmar. Isso aí. Não fique nervosa, não. Aqui tá todo mundo tranquilão. Ó, pose pro print O que que a Anny falou? Pose pro print agora pra elas. Vou até subir aqui, ó. Eu tô de blusinha da Sobeli hoje, aqui, ó. Ah, eu enfei. Eu falo, a gente ficou uns poucos fazendo pose. Eu falo com as minhas meninas, eu começo a fazer pose com medo da risada que eu fico ver agora com a senhora. Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo, uma boa noite pra vocês, tá bom? Eu não lembro, a gente vai ter mais live, mas eu não lembro agora a agenda. Eu vou anunciar lá no Grupo Vivo como é que estão as próximas agendas, tá bom? E é isso. Muito obrigada mais uma vez, foi maravilhoso. A parte 1 já está salva, a parte 2 vai ficar e em breve também vai pro YouTube. Tá bom, gente? Ah, que bom. Obrigada, meninas, por terem ficado com nós aqui até agora, tá? Tudo de bom pra todas vocês e até a próxima. Daqui a pouco nós estamos aí de novo, né? Com certeza. Beijo. Tchau, meninas. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.